E com a chegada do fim do ano, 13º em vista e uma avalanche de promoções no comércio, os consumidores começam a tirar a mão do bolso e a gastar. Para os impulsivos, esse período do ano se transforma num atrativo para as dívidas, né? O problema é que muita gente não sabe que gasta dinheiro sem pensar. Quem gosta de gastar, às vezes, nem percebe. Sobrou um dinheirinho na carteira e já está logo comprando alguma coisa. Sobrou um pouquinho e se a hora estiver aqui no calçadão não vai comprar nada? Gaste. Ainda gaste. Se sobrar, a senhora gasta? Gaste um pouquinho. Mas gasta o que precisa ou o que não precisa? O que não precisa. Quando vem a conta? Vixe, dá para morrer. O final do ano para os impulsivos é um parque de diversões. Afinal, um salário a mais pode ser usado para comprar outros produtos. Na verdade, muita gente esquece que essa grana extra vem para aliviar as despesas que chegam com o ano novo. Se a gente tem um cartão, tem crediário, a qualquer momento a gente pode chegar em uma loja e dividir em 10, 15, 20 parcelas. E a gente desabituou a comprar as coisas à vista, a juntar o dinheiro e comprar à vista. Então as pessoas impulsivas são aquelas pessoas que elas sabem que tem crédito a qualquer momento e ela pode simplesmente utilizar esses instrumentos que tem de consumo. Para saber se você é impulsivo e precisa desacelerar quando receber a primeira parcela do 13º salário, que cai na conta agora em novembro, o Serviço de Proteção ao Crédito disponibilizou um teste na internet. Depois de responder algumas perguntas com situações do dia a dia, você consegue saber qual é o seu perfil. Seu celular é bom, mas o novo modelo da marca mais desejada do momento saiu e todos no trabalho já estão falando dele. O que você faz? O que importa é a funcionalidade do seu celular, você admite que ficou com vontade de comprar o celular, acaba comprando ou não? Você se mantém firme com o celular que você tem. Acaba comprando, né? Você acabou de perder o emprego e está desesperado. O que você faz? Tenta ser prático, explica a situação à família e monta um plano com a reserva financeira que tem, fica sem chão por uns dias e não pensa em cortar gastos, mas depois se recompõe e vê o que faz ou usa parte do dinheiro da rescisão para viajar, para esfriar a cabeça. O que você faz? A gente tem que fazer um balanço aí e segurar as pontas, né? Os impulsivos então que se segurem para não começar 2017 com novas dívidas. O principal risco é você acabar gastando muito além do que você pode, né? Você ter várias contas que você vai pagando prestações, por exemplo, eu compro uma coisa para pagar em R$ 10,70, outra para pagar em R$ 10,30, outra para pagar em R$ 10,80, né? Junta tudo, já dá uns R$ 200 por mês e você vai ter todo aquele pagamento durante 10 meses. E nesse período aí você acaba entrando em outras dívidas, então a gente acaba sendo cidadãos que só vivem para pagar juros, né? Não dá, né? E para poder fazer o teste e saber se você é impulsivo na hora de fazer as suas compras, acesse o site www.meubolsofeliz.com.br. E aí